Olá, eu sou o Pedro Siqueira, estou aqui para lhe fazer um convite, na verdade, alguns convites, estou aqui para lhe apresentar a agenda dos próximos dias aqui do meu canal Pedro Siqueira em português. Então vamos lá. Hoje, dia 8 de outubro de 2020, nós temos uma oração da noite especial em honra de Nossa Senhora do Rosário, cujo dia foi ontem, nós vamos entregar aí, pedir a intercessão de Nossa Senhora do Rosário hoje, dia 8 de outubro de 2020, às 8 horas da noite, horário de Brasília, 8 horas da noite, horário de Brasília. Pois bem, na segunda-feira, dia 12 de outubro de 2020, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Então nós vamos rezar pelo nosso Brasil, vamos rezar pelas nossas famílias, pelas nossas dificuldades. Dia 12 de outubro de 2020, às 4 horas da tarde. 12 de outubro de 2020, 4 horas da tarde, teremos o terço especial para Nossa Senhora Aparecida aqui no canal. Venha rezar, convide o pessoal todo aí. Quem é devoto de Nossa Senhora Aparecida tem que estar aqui. Então, 4 horas da tarde, dia 12 de outubro de 2020, terço especial de Nossa Senhora Aparecida. Aí depois disso, na quinta-feira, dia 15 de outubro de 2020, 15 de outubro de 2020, às 8 horas da noite. Grupo de oração especial de Santa Teresa d'Ávila. Você que como é devota e devota de Santa Teresa d'Ávila, não perca. Quinta-feira, 15 de outubro, às 8 horas da noite, horário de Brasília. Espero por vocês. Então nós temos aí três compromissos. 8 de outubro, às 8 horas da noite, oração da noite especial, Nossa Senhora do Rosário. 12 de outubro, às 4 horas da tarde, horário de Brasília, terço especial de Nossa Senhora Aparecida. E quinta-feira, 15 de outubro, às 8 horas da noite, oração da noite especial de Santa Teresa d'Ávila. É isso aí. Espero por vocês aqui. Um abraço.